Quase duas semanas e caso Marielle não anda, pessoal, familiares e sociedade cobram resultados. Fim de semana violento e com mortes em Nova Friburgo e Casimiro de Abreu. Detran inaugura posto de atendimento em Três Rios. 26 de março, segunda-feira, tá no ar, o SBT Cidade. Olá, boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Bem-vindos ao nosso jornal. Vamos juntos sair até esbarrarmos o seu SBT Brasil com as notícias de todo o interior do Estado e também da capital do Rio. Vamos começar a edição de hoje falando das quase duas semanas que se passaram e pouco se sabe ainda sobre os suspeitos que perseguiram e mataram a vereadora Marielle Franco. A polícia corre contra o tempo porque a cada dia que passa, encontrar novas pistas se torna ainda mais difícil. Quem matou Marielle? A reportagem é de Léo Santana. Pode rodar. Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O nome dela continua lá, numa das primeiras fileiras do plenário. Mas não o sorriso franco e o discurso sem preconceitos que definiam Marielle. Dia de luta, onde a gente ocupa mais uma vez a tribuna. No sétimo andar, silêncio e a mesa exatamente como ela deixou. É difícil, né? Quando você fala dez dias sem Marielle. Esse vazio em nada lembra a rotina que marcava o gabinete de Marielle Franco. Diariamente passavam por aqui dezenas de assessores, voluntários e gente que vinha pedir ajuda. Os funcionários não ocupavam cargos específicos. Se dividiam em todas as tarefas. Até a sala da própria Marielle se tornava um espaço coletivo. Nesse ambiente reservado, eram recebidas mulheres vítimas de violência. Muitas delas sentaram nesta cadeia. Ela sempre fazia questão de falar com a pessoa, de cumprimentar. E aí, às vezes, não conseguia ficar. Tinha que ir para o plenário. Ou então ela subia rapidinho e falava. Tarcísio Motos esteve com Marielle pouco antes de ela deixar a câmara pela última vez. Mas é uma pergunta feita pela mãe dela que não sai da cabeça do vereador. Ela pergunta para mim assim, o que minha filha fez de errado para ser assassinada? Para que esses covardes tenham escolhido ela. Mas onde estariam os dois carros e a pistola usados no crime, que até agora não foram localizados? Em virtude das equipes que estão envolvidas, do grande número de equipes de policiais e de promotores, os resultados não são os esperados. Dez dias seria tempo mais do que suficiente para se ter um resultado mais palpável. Imagina a investigação de um caso comum. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa polícia. Exército nas ruas e o crime também. No primeiro mês da intervenção federal, dados do aplicativo Fogo Cruzado mostram que só os assassinatos aumentaram quase 20% no Rio de Janeiro. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos acompanhar na reportagem, veja. Nem a presença das forças armadas consegue reduzir a violência no Rio. Segundo um levantamento do jornal Correio Brasiliense, com base nos dados do aplicativo Fogo Cruzado, 150 assassinatos foram registrados na capital fluminense e na região metropolitana entre os dias 17 de fevereiro e 17 de março. No mês anterior, foram 126 homicídios, um aumento de 19%. Já o número de feridos à bala no mesmo período diminuiu. Foram 83 casos contra 131. As ações policiais subiram de 112 para 132, incluindo as operações das forças armadas nas estradas para impedir o roubo de carga. Segundo especialistas, os dados da violência podem ser ainda mais abrangentes, já que os números da Secretaria de Segurança Pública para o período ainda não foram divulgados. Aumenta a criminalidade? Gastam rios de dinheiro com a intervenção militar. Será que está valendo a pena? Agora a Polícia Civil está investigando a morte de cinco jovens que foram assassinados no bairro de Inoã, distrito de Itapuaçu, em Malicá. As vítimas foram mortas dentro de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. A reportagem é dela, Melissa Munhoz. Roda! Foi grande a comoção dos parentes que chegavam e viam os corpos. A cena do crime era mesmo chocante. Cinco jovens mortos com tiros no rosto e na cabeça. A chacina dentro do condomínio Carlos Marighella, do programa Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, chamou a atenção dos moradores na manhã de domingo. O crime aconteceu às 5h40 da manhã. Todos os jovens passaram a noite num show de rap em Malicá e tinham acabado de chegar no condomínio. Antes de seguirem para as casas, pararam aqui na churrasqueira, onde foram executados. Os moradores e familiares ouviram dos apartamentos os vários disparos. Quando a gente saiu, todo mundo saiu para fora e estava todo mundo morto. As vítimas tinham entre 17 e 20 anos, nenhuma com passagem pela polícia. Uma delas era Marco Jônata, de 17. O adolescente estudava, escrevia letras de rap e dançava. JN, como era conhecido, chegou a ganhar concursos de passinho. O rapaz morava com esta menina. O jovem casal tinha um filhinho de cinco meses. Ele estava no momento errado e na hora errada. Vizinhos disseram que os rapazes estariam vendendo drogas no condomínio. Mas, segundo a polícia, as vítimas eram apenas usuárias e consumiam os entorpecentes nas áreas comuns dos prédios. A divisão de homicídios de Niterói e São Gonçalo já ouviu algumas testemunhas e já tem pistas dos assassinos. Um, certamente, que já está até descrito, as características deles estão descritas. Um veículo, pelo menos no local, um automóvel, foi apurado pela equipe do local que, realmente, a pessoa que atirou, esse atirador, teria dito, sim, que ali quem mandava era um grupo de milícia, miliciano, que ia acabar com a bagunça, algo desse tipo. A tia de Jonathan defende os rapazes, alegando que nenhum deles tinha envolvimento com o tráfico. Não tem envolvimento com nada, não está fazendo nada, uma tragédia. A gente acabou de falar da investigação do caso Marielle. Está aí cinco mortos lá em Maricá. Quero ver se vão conseguir prender alguém, algum culpado dessa chacina, porque a punição faz parte do combate à violência. Porque se há impunidade, a violência aumenta, a bandidagem vai aí atuando. E olha, daqui a pouco, violência na estrada. Mulher morre baleada em tentativa de assalto na Serra Mar. Eu volto já. Olha, voltamos de um intervalo, vamos falar de violência. Um homem de 36 anos foi assassinado em um policial militar baleado em Nova Friburgo, lá na Serra. Um homem morto era integrante da escola de samba Imperatriz Jolaria, campeã do Carnaval desse ano na cidade. Vamos à redação, vamos abrir a janela aqui para falar com o nosso querido Carlos Miranda, que está lá na cidade de Petrópolis. Tem as informações para a gente. Carlos, a polícia já prendeu o atirador? Já se sabe quem cometeu esse crime? Olá, Salotiel. Olha, segundo a polícia, esse suspeito já foi identificado, mas está foragido. Na tarde de sábado, ele matou com um tiro na cabeça Rafael Valeriano, conhecido como Rafinha. Ele era integrante da escola de samba Imperatriz Jolaria, que inclusive ganhou o Carnaval deste ano na cidade. Segundo a PM, Rafinha estava recebendo ameaças. Durante a fuga, o suspeito trocou tiros com a PM e um policial militar foi baleado no ombro. Ele foi levado para o Hospital Raul Sertã, passou por uma cirurgia, mas não corre risco de morrer. Olha, na casa do atirador, a polícia encontrou uma arma calibre .380 e um carregador com 17 munições que foram apreendidos. Até o momento, a PM não informou qual seria a motivação deste crime. Salotiel. Ok, obrigado, Carlos, pelas informações. Tem que descobrir agora o autor desse crime, né? Não é possível ficar impune. Agora, mudando de assunto, o Carlos está aqui. Vamos trocar a Entrababi aqui para a gente. Olha, tentativa de assalto na região dos lagos termina com uma mulher morta e outra ferida. Tudo aconteceu na estrada Serra Amar, altura de Casimiro. Babi, conta para a gente como tudo isso aconteceu. Oi, Salu. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Olha, tudo aconteceu por volta das 4h30 da manhã deste domingo. De acordo com algumas informações, homens armados renderam duas mulheres que estavam em um carro nas proximidades da estrada Serra Amar, no sentido Casimiro de Abril. Elas se renderam, levantaram as mãos, começaram a se movimentar para sair do veículo. Nesse mesmo momento, um outro veículo, ainda não identificado, surgiu na mesma direção em que elas estavam. Homens que estavam dentro desse carro começaram a atirar na direção delas. Uma das duas foi atingida, a que estava no carona. A condutora do veículo atingido rapidamente fez um retorno e seguiu para o pronto-socorro municipal de Rio das Ostras. Mas, infelizmente, a mulher que foi atingida não resistiu e faleceu. Salu, ela foi identificada como Ana Paula Almeida. Hoje, nas redes sociais, muita gente estava lamentando a morte dela. Era uma pessoa muito querida. Ela foi sepultada hoje pela manhã na cidade de Casimiro de Abril. Salu. Ok, Bárbara. Obrigado pelas informações. Olha que absurdo, gente. A estrada Serra Mar é uma estrada turística de acesso da serra, que liga a serra à região dos lagos. É um absurdo. Valeu, Babi, pelas informações. Vamos voltar com o Carlos. É que uma mulher de 38 anos ficou perdida na mata ontem em Petrópolis. Ela foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Vamos aqui, Carlos, explica para a gente aí. Conta para a gente como foi esse resgate a essa mulher. Salu, ela se perdeu no Morro do Açú, que fica dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Petrópolis. Por volta das 10 horas da manhã deste domingo, o corpo de bombeiros foi acionado. Mas essa mulher só foi encontrada seis horas depois. A vítima, Joyce Chaves Gomes Pereira, de 38 anos, estava com alguns ferimentos. E por isso, foi preciso até uma aeronave para resgatá-la. Sete militares participaram da ação. E Joyce foi encaminhada para o Hospital Santa Tereza. De acordo com a unidade, ela foi atendida na emergência e liberada logo em seguida. Obrigado, Carlos, mais uma vez pelas informações. Vem acontecendo sempre, né? As pessoas saem para poder passear em regiões de mata, mas desconhecem o local, acabam se perdendo. Agora em Cabo Frio, centenas de pessoas acordaram bem cedo hoje e enfrentaram uma fila gigantesca. Vou te explicar o porquê. Tudo por uma oportunidade de emprego. O objetivo são vagas temporárias que estão sendo oferecidas pela Concercaf. A Bárbara Stork foi por lá conferir e traz para a gente tudo agora. Veja. Colchões, lanchinhos, cadeiras, vale tudo para poder passar a noite na fila. Chegamos aqui, eram as oito horas de ontem da noite. Passamos a noite aqui. Estou aqui desde cinco e vinte e duas da manhã. Quatro horas em pé. Agora sem sentar, sem nada. Isso tudo para agarrar uma oportunidade de emprego. Estou desempregado já dois anos. Estou aqui um filho de nove meses. Tenho uma de 17 anos e tenho outra de 10 anos. Estou filho de trabalhar, entendeu? O processo seletivo simplificado para a contratação temporária de funcionários está sendo feito pela Concercaf em Cabo Frio. Os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo tempo. O contrato que nós fizemos foi de 90 dias apenas por emergência, para atender a alta temporada. E agora sim, nós estamos fazendo esse processo seletivo simplificado como parte da reestruturação dos serviços da autarquia. São mil e seiscentas vagas para homens e mulheres para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Quatrocentas são para contratação imediata e mil e duzentas para cadastro de reserva. A exigência é que os candidatos tenham experiência anterior na função. Nós vamos, a princípio, selecionar pessoas qualificadas, pessoas que desempenham a função com o máximo de eficiência. Essas pessoas serão utilizadas na coleta, na varrição, na capina, serviços que a autarquia presta normalmente. O salário é de pouco mais de 960 reais, com auxílio alimentação e insalubridade de 20%. A seleção vai até a próxima quarta-feira. Veja só a situação, a crise, todo mundo precisando de emprego. Os candidatos devem comparecer à sede da Concercaf, que fica no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, portando documentos pessoais. E boa sorte para você. Há quatro dias, moradores de uma rua no bairro Mozela, em Petrópolis, estão sofrendo com a falta d'água. A companhia até mandou caminhões pipa para tentar amenizar lá o problema. Mas nem todo mundo foi abastecido. O jeito está sendo viver sem água. Vamos ver na reportagem do Carlos Miranda. Acompanhe. Torneira seca e moradores indignados. Eu não tenho condição de carregar água, não. Não vou carregar mesmo. Vou fechar a casa e vou para casa dos outros. Agora é um desaforo. Na hora conta, não vem. Esta é a situação da rua Teófilo José da Silva, no bairro Mozela, em Petrópolis. Há quatro dias, eles sofrem com a falta d'água. Desde quinta-feira, os moradores estão sem água. E eles me contaram que a Companhia Águas do Imperador colocou um carro pipa para abastecer as casas. Mas as casas que ficam aqui, nessa parte mais alta, não conseguem receber esse caminhão pipa. E aí, olha só a caixa d'água. Está sequinha, sequinha, sem nada. Seu Júlio, e aí, sem água, como é que vocês estão fazendo? A gente consegue um pouco de água na mina, para cozinhar, para beber. Mas para tomar banho não tem como, né? Num momento como esse, a mina é preciosa. E o esforço é grande para abastecer a casa. Não é fácil subir essa ladeira, né? É meio complicado, né? Ainda mais que eu estou com 60, fica meio puxado. Mas a única salvação é a mina? No momento é essa. O problema seria um vazamento na rua que ainda não foi identificado. Hoje, algumas casas receberam água do caminhão pipa, que estava na parte de baixo da rua. Bem distante da casa de Aparecida, que sem água, acumula louça na pia. Já liguei para a Água do Imperador. Desde sexta-feira não estão ligando e nada está acontecendo. Eles estão vindo, vou falar que eles não estão vindo. Mas desse jeito aí. E o pior, os moradores ainda reclamam que a conta cobra até o ar que passa pelo hidrômetro. Eles estão botando água lá embaixo, na pipa. Aí, de repente, vai dar aquela pressão que vai cair e não cai. Aí ele roda para aquela sensação que vai cair água e não cai. Aí vem na conta. É um descaso tão grande com a população que recebe a continha d'água, paga lá 50% do esgoto na conta d'água, que é um absurdo, né? Se a empresa ganha rios de dinheiro, deixa a população disservida. A Companhia Águas do Imperador informou que trabalha para identificar o mais rápido possível vazamento. Quatro dias, esse é o rápido deles. E que os caminhões pipa continuam no local para atender aos moradores. Mas tem que atender todo mundo. Será que tem caminhão pipa para todo mundo? E olha, depois do intervalo, o Detran inaugura nova sede na cidade de Três Rios. Volto já. Vamos seguindo então. Olha, foi inaugurado sábado o novo posto do Detran em Três Rios. A nova unidade fica no centro e tem o objetivo de facilitar o acesso da população da cidade e de municípios vizinhos aos serviços que são oferecidos pelo órgão. Vamos ver na reportagem. Carlos Miranda. O novo posto do Detran em Três Rios vai funcionar em uma loja próxima à Praça São Sebastião, no centro da cidade. Esta é a quarta unidade inaugurada no estado este ano. No local são oferecidos serviços de identificação civil, habilitação e uma unidade de serviços de veículos sem vistoria. Entregar para a sociedade fluminense e principalmente da região sul-fluminense é mais oferta de serviços, mais oportunidade para facilitar a vida do cidadão. O novo posto foi inaugurado no último sábado e na data recebeu mais uma edição do mutirão Detran presente que facilita o acesso da população aos serviços do órgão. Seu Sebastião foi para tirar a segunda via da identidade. Porque ela já estava velhinha, aí eu vim trocar, fazer outra. Já o pequeno Arthur, de apenas cinco anos, tirou a primeira identidade da vida dele. É um momento especial. Com certeza. Três Rios é considerada uma cidade polo, ou seja, ela recebe moradores de outros municípios que aqui buscam serviços como estes que são oferecidos pelo Detran. A proposta é que o novo posto facilite o acesso da população, não só daqui, como destas cidades do entorno. Acho que é muito importante, não só para Três Rios, mas para toda a região. Os moradores de Arial, de Paraíba do Sul, Comendador Levi Gasparian, Sapucaia e todas as cidades vizinhas que vão ter aqui um posto de atendimento e não vão precisar mais ir a Petrópolis, não vão precisar ir ao Rio de Janeiro. O Detran presente voltou também a Petrópolis, oferecendo pela sexta vez a vistoria veicular. Na cidade, a demanda pelo serviço é grande. Só neste sábado foram atendidos mais de 1.400 veículos. O Detran presente chega justamente para acabar com essas dificuldades, facilitar. E o exemplo é claro. Cidadãos que esperavam, às vezes, 60, 70 dias para ter um serviço, no Detran presente ele chega em 30 minutos. Do momento que ele chega e sai, ele já sai com o serviço que ele foi procurar. Muito bem, tem a nova sede do Detran em Três Rios. E, olha, amanhã, gente, tem o Detran presente em Rio das Ostras, na sede administrativa da Prefeitura, de 9 da manhã até as 4 da tarde, agendamentos no site do Detran, que está aqui embaixo, ou pelo 0800-0204-040, tá bom? Vamos girar, vamos girar pelo interior do Estado, vamos saber o que também é notícia em outras cidades. Veja só. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 38 tabletes de pasta base de cocaína na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. A apreensão foi na manhã de sábado. Dois homens e uma mulher foram presos. A droga, que vinha de Minas Gerais, seria entregue em um posto de combustíveis em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, um veículo pegou fogo na noite de sábado, no bairro São Sebastião. As labaredas chegaram até a altura da fiação elétrica. O corpo de bombeiros foi chamado e o fogo foi controlado. Ninguém ficou ferido. Três homens foram baleados na manhã deste sábado em Miracema, no noroeste fluminense, em um confronto entre facções rivais no bairro Vila José de Carvalho. De acordo com a Polícia Militar, eles foram levados para um posto de emergência da cidade. Ainda segundo a PM, o policiamento foi reforçado na localidade. Ninguém foi detido. Três menores foram apreendidos pela Polícia Militar por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro da Areia, em Saquarema. Com os adolescentes, foram encontrados 84 pinos de cocaína e dois rádios transmissores. Eles estavam no comando da boca de fumo quando a polícia invadiu e apreendeu os menores infratores. Muito bem, essas foram as nossas informações de hoje. Quer saber mais? Acesse nossos canais aí na internet. Bira está liberando aqui para você. Nosso tempo terminou, né? Terminou porque o SBT Brasil já está batendo a porta aí, repleto de informações do nosso país e do mundo. A gente volta a se falar amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri